Essa partida eu que vou ganhar, Maria Clara! Eu que vou ganhar? Ai, meu Deus, eu já tô quase chegando no final! Ah, perdi! Ai, mas eu vou pintar de novo! Vai, vai! Minha, vai, vai! Vamos, está na hora do passeio! Eba! Eu esqueci o meu celular! Eu também! Vamos voltar! Vamos, meninas! Espera, gente, espera! Oh, não! Oh, ela foi passear sem a gente! Nos esqueceu em casa! Estamos sozinhas! Sozinhas! Eba! A gente vai poder fazer o que a gente quiser! É isso aí! Sozinhas! Elas estão sozinhas em casa! Podemos pular no sofá! Dança, balança, passe o protetor! Tá quente, tá calor! Tá quente, tá calor! Ai, o que foi isso? Alguém batendo na porta! Vamos ver, vamos! Ai! Quem é você? Eu sou um amigo! Quero só brincar com vocês! Brincar com a gente! Vai ser muito legal! Eu vou abrir, tá bom, Jessica? Não, menina, não, mozinha! A mamãe sempre fala pra gente que nunca podemos abrir a porta pra estranhos! É, você tem razão! Eu não vou abrir, não! Eu não sou estranho! Só quero me divertir com vocês! Hum, se divertir com a gente! Pode ir embora! Tchau! Aff! Não deu certo! Maria, eu acho que ele não era amigo nenhum! Ele era mesmo um ladrão! É verdade, Jessica! Ufa! Ainda bem que aquele ladrão foi embora, né, Jessica? Agora podemos brincar! Agora elas não vão resistir! Muitos doces! Olha, eu vou brincar aqui na brinquedoteca! Eu vou brincar com a mamãe! Iupi! Ai, o que foi isso? Eu não sei, Jessica! Será que é melhor a gente dar uma olhada? É um palhaço! Vamos saber! Vamos! O que você quer, seu palhaço? Eu trouxe muitos doces pra vocês! Vem pegar! É claro que a gente quer doces! Eu amo doces! Agora eu vou me dar beijo! Eu também amo doces! Vamos abrir pra ele! O que foi, Jessica? Não podemos abrir, Maria! Esqueceu? Nunca podemos abrir a porta pra Estranhos! O belo ditado da mamãe! É mesmo! Mas eu queria tanto um docinho! E além disso, ele não é um palhaço! Ele é um ladrão! Ladrão! Pode ir embora! Não deu certo de novo! Mas eu não vou desistir! Tive uma ideia! Agora elas não vão resistir! Um bolinho da vovô! Leite de peixe bom! Ai! Meu Deus! Que cheirada, Sofia? Eu não sei! Mas eu acho melhor a gente dar uma olhada! Vai que é a mamãe, né? É a bisavô! É a bisavô! Vamos olhar! É a bisavô! Não é não, Jessica! Você nem tem bisavô! É mesmo! Ufa! Essa foi por pouco! Muito pouco! E outra! Ele estava com a blusa listrada! Hum! Se ele está com a blusa listrada, é claro que ele é um ladrão! Espera! Um ladrão? Sim, Maria! Vamos trancar tudo! Vamos! Tive uma ideia! Ladrão! A gente não vai mais cair, tá? Porque a nossa mãe está chegando! Bonito! É, Carlos! Ela falou atrapalhado! É o Pernac! Ai! Ufa! Agora sim, estamos tranquilas! Vamos continuar brincando! Vamos! Ai, meu pai! Esqueci as meninas! Tomar, que elas estejam bem! Meninas! Adolenta! Leve-te-te-te! Ai! Esse ladrão não desiste! Como assim? Ladrão? Olha, Jessica, ele é muito esperto! Fez voz de vovó! Agora está fazendo a causa da mamãe! Ai, ai! Vai embora! Vai embora! Isso aí! Vai embora! Nós não vamos abrir a porta! Embora! Vai! Vai! Vamos abrir para mim! Menina! Sou eu! A mamãe! Ai! A mamãe! Vamos abrir! Está aqui, hein, Jessica! Nós não vamos abrir! Pode ir embora! Ai, meu Deus! Não é ladrão! Sou eu mesma! Quer ver? Eu vou falar a comida preferida de vocês! Ah, tá! Até parece! Essa só quem sabe é a mamãe! Mas a de verdade! Isso aí! Vamos ver se você sabe mesmo! Mamãe! Hum! Da Jessica é macarrão! E da Maria é purê de batatas! É! Vamos comigo! Vamos abrir, Jessica! Vamos! Oi, mamãe! Você esqueceu a gente! Meninas! Eu pensava que vocês estavam dentro do carro! Desculpa! Não tem problema, mamãe! Mas agora vamos saciar? Vamos! Não, Duda! Deixa eu ver na pavó! Eu peguei ela primeiro, Duda! Mas eu peguei ela primeiro, Duda! Ai, Jessica! Mas eu também quero essa boia! Duda, mas eu é minha! Vamos! Duda! Eu quero ficar com ela! Hum! Tive uma ideia! Me dá! Oi, meninas! Hã? Quem é você? Eu tô vendo que vocês querem muito a boia! Eu tenho ali um parque aquático que tem muitas boias! Vocês querem? Muitas boias! É claro que queremos! Hã? Oh, oh! Crianças, vocês conhecem aquele rapaz? Não! E por que vocês estavam conversando com ele? É porque eu e a Duda queremos essa boia! E ele disse que tem um parque aquático com muitas boias! E aí a gente ia ir com ele, só que ele saiu correndo! Meninas, vocês não podem falar com desconhecidos! Ele é muito perigoso! Ele ia sequestrar vocês! Ai, meu Deus! Tá bom, seu policial! A gente não vai mais falar com desconhecido, né, Duda? Isso mesmo! Tá bom, meninas! Tchau! Vou continuar fazendo minha ronda, mas tomem cuidado! Tchau, seu policial! Mas eu vou ficar com a boia! Duda! Duda! Hum, esse pop-it tá muito pequeno pra gente brincar nós duas juntas! A gente poderia ter um grandão, né? É mesmo! Seria muito legal! Então elas querem pop-it grande! Então eu vou dar! Meninas, eu tô vendo que vocês estão precisando de pop-it grande e eu tenho! Uou! Duda, você esqueceu? O policial falou que não é pra gente aceitar nada de estranho! Pode aceitar, eu não vou fazer nada com vocês, não! Então, se você diz, muito obrigada, viu? Ah! Sopa, socorro! Socorro, policial! Socorro, policial! Meninas, tá vendo? Eu falei! Não é pra falar com estranhos! Ele iria levar vocês! Ah, é porque ele tinha pop-it grandes e eu falei pra Duda! Só que ele disse que não ia fazer nada com a gente! E aí, a gente fez o quê? Você acreditou? Nunca mais vamos fazer isso! Meninas, mas eu tenho um plano pra gente capturar ele! Ótima ideia! Vamos! Perfeita, vamos lá! Tá preparado aí, seu policial? Sim, meninas, eu vou me esconder aqui atrás! Nossa, a gente só tem um lápis! Nossa, é verdade! E agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai pintar com um lápis só? A gente precisava de vários lápis! Elas estão precisando de vários lápis? Então eu tenho a solução! Meninas, vocês estão precisando de lápis? Sim, a gente está precisando! Entra, né? Entra! Entra, por favor! Aqui, os lápis! Muito obrigada! Você está preso! Preso eu? Por quê? Porque você fica enganando as crianças e isso não pode! Tchau, meninas! Eu vou levar ele pra delegacia! Galerinha, lá entrando, nunca podemos falar com estranhos e nem aceitar nada deles, hein? Hoje o dia está muito tranquilo! Preciso fazer minha ronda! Eu amo o pirulito! Eu vou comer todos esses pirulitos de uma vez! O que foi, sua policial? O que significa isso? Ué, é só papel de pirulito! Você está presa em nome da lei por poluir o meio ambiente! Lugar de lixo é na lixeira! Isso não está certo! Eu? Presa? Você mesmo, senhorita! Pode pôr o seu outro bracinho aqui? Vamos! E me dá aqui esses pirulitos! Você não sabe que pirulitos estragam os dentes? Vamos! Ah, espera um pouquinho aí que eu vou pegar os lixos que você jogou no chão! Não é pra fugir! Ai, eu acho que eu me dei mal! Ai, ai! Onde já se viu isso? Agora sim! Vamos, mocinha! Seja bem-vinda à prisão! Você está enrolada, hein? Não! Deixa eu tirar aqui a algema! Ai, eu fiquei horrível com essa roupa! Fique quietinha aí que eu vou continuar fazendo a minha ronda! Sua policial, não me deixe aqui sozinha, por favor! É, se eu achar mais alguém fazendo coisas erradas, você vai ter uma companhia, tá bom? O que que foi, sua policial? O que que foi? Você ainda me pergunta! Você está preso em nome da lei por atingir a velocidade máxima! Como assim, sua policial? Olha só a placa! Só é permitido 20 KMs por hora! Ah não, sua policial! Agora não tem mais volta! Ah não! Ah! Vamos! Ah, e se sua preocupação for ficar sozinha? Não se preocupe, tá? Você vai ter uma companhia lá! Vai, fica! Ah, esqueci de tirar a algema! Espera aí! Prontinho! Pode ficar aí com a sua companhia! Eu acho que as minhas roupas acabaram! Oh não! Realmente, eu não tenho mais roupas! Meu estoque acabou! Sorte a sua, hein, garotinho! Mas, eu tenho esses brinquedinhos aqui pra vocês brincarem e passar o tempo! Olha só como eu sou uma policial legal! Policial legal! Toma aí! Acho que eles estão se divertindo! Eita! Ela dormiu! Vamos fugir! Vamos, vamos! Tá bom! Mas como que a gente vai fugir daqui? Ah, já sei! É só enfiar a cabeça aqui! Oh não! Eita! Eu acho que eu entalei! Pera aí! Eu vou te ajudar! Calma! 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 Ah não! A gente não conseguiu! Ah! Ai! Tá solta! Dá pra gente fugir daqui! Consegui! Shhh! Então ela não pode acordar! Vamos! O que que passa? Ai, como foi boa essa sonequinha que eu tirei! Estão se divertindo aí com os brinquedos! Hã? Cadê eles? A prisão estava solta! Oh não! Eu tenho que correr atrás deles! Ai! Não consegui pegar eles! Eu acabei de descobrir que não é nem um pouquinho fácil ser policial! Tchau! Tchau!